Olá, meu nome é Jack Santos e nesse vídeo eu vou falar a respeito da Shopee S Parcelado Não Consigo Pagar a Parcela Se era essa informação que você estava procurando, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações Estou recebendo com muita frequência reclamações aqui no canal de compradores que não conseguem efetuar o pagamento de uma parcela do seu compromisso com o S Parcelado Muitos compradores não sabem que o atraso do pagamento do S Parcelado é algo praticamente terminante porque se você não fizer o pagamento em dia sempre, existe um sério risco da Shopee bloquear o S Parcelado da sua conta e não desbloquear nunca mais Então, para que isso não ocorra, principalmente porque você está tentando fazer o pagamento, você está agindo de boa fé Eu resolvi compartilhar aqui algumas possíveis soluções que o próprio comprador pode aplicar e situações também que não dependem do comprador para serem solucionadas Mas eu vou explicar aqui tudo o que acontece e o que você deve fazer A primeira coisa que você deve fazer é reiniciar o app Fecha o aplicativo da Shopee, espera um minuto e abre ele novamente E então, tente fazer o pagamento novamente Caso não funcione, verifica se o app está atualizado Se você tem um Android, entra na Play Store e faça uma busca pelo aplicativo da Shopee e então vai aparecer o botão mostrando se tem alguma atualização disponível ou não O mesmo vale caso você tenha um iPhone, você entra na App Store e faz a mesma verificação Se tem a atualização, provavelmente é o motivo do erro É só você fazer a atualização e o problema provavelmente vai ser solucionado Agora, caso não tenha atualização ou caso você tenha feito a atualização e ainda assim não tenha solucionado o problema Faça a limpeza do cachê do app, siga esse caminho Acesse a guia EU, selecione o ícone da engrenagem no topo do lado direito da tela Depois clica em sobre e depois clica em esvaziar cachê Depois de feito esse procedimento, reinicia o app e tenta fazer o pagamento novamente Certo, então essas são as três possibilidades de solução que o próprio comprador pode tentar para solucionar o seu problema Agora eu vou citar duas situações em que a solução não depende do comprador Primeiro, identidade Caso a identidade que você colocou no seu cadastro tenha mais de 10 anos de emissão Isso pode causar um bloqueio automático na sua conta do S parcelado Esse é um problema muito sério que tem na Shopee que causa muita dor de cabeça Para exemplificar o que eu estou falando, eu coloquei a minha identidade Que não tinha mais de 10 anos de emissão quando eu fiz o meu cadastro E depois de 3 anos que deu os 10 anos de emissão, eu comecei a ter problemas na Shopee Inclusive eu não consegui ativar a minha conta da Shopee Pay E o problema maior foi que quando eu tentei fazer a alteração dessa identidade A Shopee literalmente não conseguiu alterar a minha identidade Então foi uma dor de cabeça tremenda Por isso eu digo que essa pode ser uma possibilidade que está causando esse problema na sua conta do S parcelado E a segunda possibilidade é o pagamento atrasado Caso você esteja tentando fazer o pagamento de uma parcela em atraso Pode ser que a Shopee já tenha feito o bloqueio da sua conta do S parcelado E por essa razão você não está conseguindo fazer o pagamento Então o que você deve fazer? Caso você não tenha conseguido solucionar o problema por conta própria Nas 3 primeiras situações que eu citei Ou esteja passando por um desses 2 problemas que eu citei por último A única solução nesse caso é contatar o suporte da Shopee Só que eu recomendo que você faça o contato via formulário Não use o chat porque ele não costuma ser efetivo Eu vou deixar o link para você fazer o contato na descrição do vídeo Eu recomendo que quando você for fazer esse contato Além de colocar uma descrição detalhada do erro que está acontecendo quando você tenta fazer o pagamento Tire um print da tela do celular mostrando o erro O que aparece quando você tenta fazer o pagamento Isso vai facilitar para que eles saibam o que exatamente está acontecendo Para que fique mais fácil de solucionar o seu problema Eu peço a todos que usarem essas sugestões que eu dei no vídeo Se alguma delas funcionarem, por favor, deixa nos comentários O que você fez que solucionou o seu problema Se você conseguiu resolver sozinho Ou se foi necessário contatar o suporte O que o suporte falou que era o problema E se eles solucionaram o problema De forma que você conseguiu fazer o pagamento E se a Shopee realmente bloqueou e manteve a sua conta bloqueada Compartilha tudo nos comentários Para que todo mundo que vem assistir o vídeo depois Leia o seu comentário e consiga entender melhor O que está acontecendo e o que tem funcionado para a maioria Então, espero que essa informação tenha sido útil para você Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho